Você está assistindo a Santa Cruz TV, trabalhando pra você. Acesse nossas redes sociais e fique sempre por dentro de tudo. Acho que você está fazendo algo errado, se não por que quem fica assim sem jeito preocupado? Eu tenho que dizer que realmente nós ouvimos a palavra de Madre José, um momento de saudade. Mas com certeza, no lugar que ela está e com certeza ela está ao lado do pai, ela está muito feliz agora por ver esta feira acontecendo. Você que colocou que realmente, quando a gente tinha qualquer evento em que havia a participação das artesãs, ela era a que primeiro se prontificava, a que primeiro se fazia presente, com a sua cabecinha branca, com o seu jeitinho carinhoso, com os seus licores deliciosos, com os seus doces deliciosos, que nós tivemos inclusive a oportunidade de levar a algumas feiras de turismo e Marcela me dizia que era um sucesso, a gente servia os que visitavam o nosso estante. E quando nós começamos a discutir a organização da festa de Santa Rita esse ano, imediatamente nós nos lembramos de prestar essa homenagem. Com certeza, essa é uma grande falta na feira desse ano. Mas ela está aqui de alma, não há dúvidas disso. E com certeza, com a sua força e com a sua luta, essa que é a nossa quarta-feira, no nosso quarto ano de gestão, mas é uma feira que se consagrou e que o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer por ela, para que essa feira se perpetue e seja uma tradição na nossa cidade, como já vem sendo. Então é uma homenagem realmente mais do que justa. Todos nós sentiremos muito, como já estamos sentindo a sua falta. Mas essa foi a forma que nós encontramos de ter um pouquinho de dela, de ter a lembrança dela aqui junto de todos nós. Muito obrigada a todos vocês e uma festa de Santa Rita com muita paz para todos nós. Nós que estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país, peçamos a intercessão de Santa Rita, para que todos nós possamos ter mais amor, ter mais tolerância com os nossos familiares, com os nossos amigos e até com aqueles que nós não conhecemos. Obrigada e uma boa festa a todos. Portanto, aberto a sua luta-feira de artesanato dentro da programação da Fecha de Santa Rita de Cássia. Oi, gente, eu sou Béatria Silva. Sejam bem-vindos à Santa Cruz TV.